Pauta bomba! A Câmara dos Deputados pode votar hoje projetos que aumentam gastos públicos. Esse presidente diz que crise é grave, cobra a fidelidade da base governista no Congresso. E se nome do Brasil, em nome dos empresariados, empresariado brasileiro, em nome dos trabalhadores. Juiz da Lava Jato condena executivos da OAS por corrupção e lavagem de dinheiro. Mãe com criança no colo e grávida tentam libertar o menor infrator em São Paulo e acabam presas. Quadrilha invade o terminal de cargas e obriga reféns a ajudar em roubo de caixa eletrônico. Agora eles não explodem mais, eles levam embora e livram o dinheiro. Baixa umidade aumenta a poluição e piora a saúde em São Paulo. É como se cada paulistano fumasse um cigarro por dia. Escolas públicas são minoria entre as mais bem colocadas no Enem. Balazza confirma que peça encontrada no Oceano Índico é de avião que desapareceu no ano passado. Treino e ansiedade. A preparação dos atletas brasileiros há um ano da Olimpíada. Tô com sede de medalha. E o cavalo de bonecos mais famoso de Hollywood anuncia divórcio. Está no ar, o SBT Brasil, com José Balca, Enxoto e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Bandidos venderam funcionários no terminal de cargas na zona norte de São Paulo e roubaram caixa eletrônico ITI. O equipamento era presojo. E como se não bastasse, um dos efeitos foi obrigado a carregar o caixa até o carro dos criminosos. A polícia de São Paulo conseguiu deter seis bandidos que tentavam resgatar um interno da Fundação Caça. A ação aconteceu em plena luz do dia. Um tiroteio entre um policial e bandidos no centro de São Paulo matou um jovem que estava na rua. Os criminosos queriam o dinheiro do PM que tinha acabado de sair de uma agência bancária. Dois criminosos, suspeitos de fazer arrastões em condomínios de luxo em São Paulo, também foram flagrados agindo no litoral paulista. A dupla foi reconhecida pela polícia de Santos nas imagens exibidas com exclusividade aqui no SBT Brasil. O Ministério da Educação divulgou hoje a classificação das escolas no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, no ano passado. O resultado mostra que o ensino público perdeu de colheada. A CPI da Petrobras convocou o lobista Milton Pascovich, de elator da Operação Lava Jato, para prestar depoimento amanhã em Brasil. Na tribuna do Senado, o ex-presidente Fernando Collor de Mello negou ter recebido propina de empresas envolvidas no escandalo da Petrobras. Na Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro condenou os cinco principais executivos da construtora OAS a até 16 anos e quatro meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E a defesa do ex-ministro José Dirceu, preso desde segunda-feira, entrou com um pedido de liberdade no Superior Tribunal de Justiça. Na Índia, ao menos 27 pessoas morreram depois que dois, três descabilaram e caíram de uma ponta. Mais de 100 passageiros ficaram feridos. Um mês antes do encontro sobre as famílias no Vaticano, o Papa Francisco pediu que os divorciados que se casam novamente não sejam excluídos da Igreja. Daqui a pouco, a votação da chamada pauta-bomba na Câmara. Vice-presidente da República, Michel Temer, cobra fidelidade da base governista. Mais um casal de Hollywood anuncia divórcio. Miss Pig e Cato, o saco, se separam depois de 34 anos juntos. E o dólar é o quinto dia consecutivo de alta. Nós voltamos já, cara. A Câmara dos Deputados começa a votar hoje a chamada pauta-bomba. São projetos que elevam os gastos do governo. O vice-presidente da República, Michel Temer, admitiu que a crise é grave e pediu fidelidade aos aliados. Vamos à Brasília com o repórter Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Como nós vimos, o vice-presidente da República e articulador político, Michel Temer, pediu para o Congresso não votar os projetos que aumentam os gastos do governo. Qual o sentido desse apelo público? Boa noite, Raquel. Você vai ver em instantes, lesão, o ombro, tira César Cielo de Mundial de Natação na Rússia. Padarias que unem para ajudar a flutuheza a sair da crise. Tempo seco, castiga a população de São Paulo. E uma empresa crise, Kate Flutuante, inspirado em clássico do cinema. A gente volta já, já. Olha, dor de garganta, roupidão, ardência nos olhos, alergias. E a população de São Paulo, José Val, está sofrendo com o tempo seco. E a poluição, já são 10 dias, tem uma gota de chuva. Bom, aqui há exatamente um ano, começa a Olimpíada do Rio. É, Bruno Vicari, boa noite. Contagem regressiva, mas muito trabalho pela frente, né, Bruno? Ah, não há dúvida, viu, Raquel? Boa noite, apesar das autoridades dizerem o contrário. Tem obras atrasadas e outras, como já mostramos aqui, que não ficaram prontas. E começou hoje em São Paulo, uma exposição com obras inspiradas em algumas das invenções mais importantes dos últimos 150 anos. 30 artistas brincam com essas descobertas. Selip e Stens. Mais um casal famoso de Hollywood anunciou o divórcio depois de 34 anos de união. É, nós estamos falando dos Muppets Miss Pig e Caco com Sapo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.